e aí o que deu mais aqui fora de um fitron aqui mais um vídeo e hoje era no dia aqui E abrindo pra vocês vários baús de esferas raras, épicas, VRs e lendárias. Vou até botar aqui tipos, baús. Comprei alguns baús aqui, gastei algum dinheiro aqui na agenda, pra comprar esses baús pra vocês fazerem o que o povo de hoje em dia mais gosta em jogos. Gasta feio, o YouTube gasta dinheiro. Porque não só vocês aí, pessoas que assistem canais, que gostam de comprar coisas, mas sim o jogo que vai ganhar muito, uma pessoa que vai comprar muito jogo. Coideiro é que aqui na foto um dia e dezenove horas, eu vim entrar em três dias e estou em sétimo. Estou na sétima volta, o primeiro também está na sétima volta. Com esse gostoso e lindo, que leva crítico de pedra e luz, pelo cosseno, que é pedra e luz, eu acho. É, aqui está aqui no estoque, então vamos estar começando aqui o nosso abrimento. Se não quer me travar, se não quer me travar, se não quer me travar, eu não vou abrir agora não. Eu não gosto de abrir nada com pressa. Tipo, 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 baús. Travou o baú? Olha esse atravamento. Não vou gravar, 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 não vou gravar demais. Travou demais. Olha, e na hora que eu... Manda do céu, eu fico agoniado, pô. Ai, meu Deus, isso aí, não é que isso aí, não estou fazendo, não sei, para tirar onda com minha cara. Para eu ver que é para tirar onda. Não sai do meu freio comercial. Ah, não, eu vou até começar um dragãozinho. Não sei se sabe, acho que para quem é um zorraco mais na vida, sabe, para porque é bom terra. Fico agoniado, esse dragãozinho. Ah, tipo, baús. Aqui, vocês podem ver, ó, as esferas ERs. As épicas. Épicas não tem muito, não. Agora, lendária, tem. Eu quero que venha um pedregulho, porque eu estou quase conseguindo enfocar lá com o pedregulho. Esse baú de pau, vamos abrir para o ódio. Vou pegar esse de pata aqui. Aqui sabe que o caia para quem abre direto e o baú de pata já sabe o que vem aqui, vem aquele básico de sempre. Deixa aqui. Como é que está vendo essa aqui? Na minha tabinete, tá ligado? Aqui tem retinho, na minha tabinete. Aqui está a minha tabinete de ouro. O de ouro é o que tem, né? Aqui vem aí mais ouro e mais comida. Vamos em milho de comida. Estava com um milhão e pouco. Gastei para botar o dragão lendário, leve o trinta para poder lutar na copa albino. Prepara com medo, vamos ver se você quer fazer a copa albino, porque... Ali não é que eu piquei. Até os outros milhinhos, mas o dragão lendário é mais fácil, porque é que o GR. Um baú de ouro. Mais uma tabina. Olha, eu não estou com a albino não. Eu não estou com a albino. Eu vou começar por qual? Começar de menor para maior. Quando eu falo de menor para maior, de raridade. Então, está aqui. Raras. Esferas raras. Minha primeira esfera rara aqui. Trinta de dragão marcial, quarenta de ametite, cinquenta de origano. Eu gostei muito desse bolo, posso cumprir muito. Já consegui colocar um estranho nos marciais e no obsidian. E estou colocando um no azul gigante aqui, o brilho no marroco. Eu não estou vendo esse dragão, eu não estou vendo esse dragão ré. Estou dizendo. Aí, eu não sei se é. Tem outro aqui. Trinta de asas gigantes, quarenta do vento, cinquenta ametite. Cinquenta ametite. Faz muito tempo eu lutei na copa. Trinta cavaleiros negros, quarenta ametite, cinquenta de lava. Trinta tornado, quarenta cavaleiros negros, cinquenta lava. É tipo aquele básico, só que entrega a munição, parece que vem aqui, ó. Agora chegamos nas VR. Trinta saturnos, quarenta gemas, cinquenta caixas. A mesma cor daquela hora, só que é o contrário dessa vez. Só vai vir esse, ó. Com certeza. Dragão Loki. Ih, se eu for no Loki, não consigo aqui. Quarenta e se é o dragão Loki. Ela está invocando ele, coisa que eu não tenho. Aí, dragão alpino. Oxô, olha. Não, galera. Olha o bug, galera. Olha o bug. Vamos dar uma esfera de dragão épica. Quarenta dragão alpino no baú VR. Que estranho. Ó, de novo. Trinta do alpino, quarenta do Loki e cinquenta dragão. Ah, dragão gênio já tá com certeza. Então, aqui. Trinta do gênio, quarenta do alpino. Já dá pra invocar o Loki. Já dá pra invocar o Loki e o alpino, eu tenho certeza. Mais um baú seguro verde. Aí, de novo, a mesma coisa. Eu tô vendo a mesma coisa, galera. Só o que eu vou achar mais baú. Vou comprar mais, ó. Ai, se lascar. Meu jogo não está se forçando, não. Deixa eu recarregar aqui. Dá um pause quando recarregar o volto. Voltei, galera. Aqui, recarregou o jogo. Vamos estar usando aqui mais um baú. Eu fiquei tendo aqui pra ficar fraca. A mesma coisa. Eu vou colocar... Meu Deus do céu. Eu não sei se você tá comprando. O meu baú é todo mundo. A mesma coisa é porque aqui é daquela parte. VR pra Lendade, ligado? Porque o cara não tem cada parte. Aí, de lá, acabou, por exemplo. Aqui eu suguei de raro. Porque ali era de comum barrado da admissão. Aqui eu tô ganhando VR. Então, acho que tem que ver com isso. Em 1905, o baú VR. Finalmente, o dragão boreal, pelo menos dessa vez. Baú de Cerebro. Aí, boreal novamente. Rainha dos Céus e dragão Ocasso. Bom, 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 bom. Dragão, mais um. Um baú de espera épica. Boreal, Ocasso e rainha dos Céus. Galera, isso é muito top, esse baú mesmo. Aí, ganhei uma raquinha da mesma cor. Quando foi a mesma cor, eu não vou nem falar. Chegamos, lindade. Chegamos. Vamos ver se envelou. Pronto. Acabou. Agora chegou. Só nós, lindades. Vamos estar usando aqui, lindade. Dragão Kaiju. Dragão Obscuro e dragão Mulouque. Que esfera, galera. Quarenta. Olha, é muito top. Dragão Infame. Sai do mundo aqui, eu ganhei o dragão Infame agora. Garota. Não, não, dragão. Dragão Obscuro, novamente. Tá rindo tudo só de missão aqui. Tá rindo tudo. Aqui mais, ó. Aqui mais quinto baús. Dragão Filho, de Molouque e Fame. Isso é um baú mesmo, me chamando de Fame. Obscuro, Rocha, ainda rato, invocano e dragão Infame. Tá cheio, eu vou colocar estrela agora, se você ver. Dragão Blue, que eu também tô invocando. Aqui, dragão Feliz, Rocha, ainda rato, último baú. Pronto, filmar esses três. E tá bom, tá aqui, botando aqui os dragões. Galera, aqui tem mais coisas pra eu não ver, peraí. Problema aqui. Galera, também, isso aqui tudo aqui, ó. Morro de dragão. É, que eu tô indo bem, eu nunca me vou sentir tão bem. Só vou botar vender, eu não vou guardar, não. Não tem como ver, não. Eu vou vender esse dragão nenhum, que eu já tenho. Não sei se eu vou pegar esse outro aqui. Já com a metade é que eu já tenho um platinho, que eu não tenho, não. E agora vamos lá na minha árvore, na árvore de coisa, eu vou ver como é que tá lá nas esferas. Deixa eu ver, esse aqui já tá dando baú, baú da aliança. Eu tô colaborando aqui, hein? É bom. Então aqui, confocar. eu vou colocar temos vários coisas aqui ó olha o tanto ai trans e vitória do dragão boreal, dragão inferno, tudo isso aqui é topzinho esse foi o vídeo que eu queria trazer pra vocês aqui não quero vocês aqui correndo esse negócio aqui pra vocês, pra vocês aí eu nunca tinha trazido um vídeo então é isso, é o que eu gastei muito